A inquietação, porque a gente acha que, digamos, tem de ganhar o jogo a hora que a gente quer, mas não é assim, são times muito equilibrados. Marília, embora tenha vindo aqui na penúltima colocação, ele veio com chance ainda de deixar de ser rebaixado. E eu acredito que tenha, inclusive, recebido alguma oferta para efeito de conseguir pelo menos um empate aqui conosco, o que permitiria ao União São João ocupar a quarta vaga que nós viemos a preencher. Mas foi um jogo realmente que deixou a torcida em suspense até o final, e os dois gols nossos saíram nos momentos necessários, nós não tínhamos, inclusive, mais oportunidades para o efeito de virar para cá. O gol eu acho que tomamos, mas é natural, o time vai no desespero para frente, e uma bola recuada, ou uma perda de bola aqui no meio de campo do Johnny, se ele faz a falta, mata a jogada, ele não teria acontecido, etc. Mas o importante é que a gente venceu, e veio a dar mais essa alegria aí à torcida do Atlético. Espero que agora a gente possa fazer uma boa campanha nesse quadrangular final. Em alguns momentos a nossa equipe deixou a gente desconfiado, quer dizer, o Atlético vai mal, o Atlético dá perto da zona de rebaixamento, de repente o Atlético vence uma partida importante, como foi a vitória contra a Ferroviária, e o Atlético chega. E melhor ainda, alguns jogadores que estavam no departamento médico já estão sendo liberados. A gente viu o Ratinho hoje, tem o caso do Carindé, tem o Fefo, tem o próprio Alexandre que está voltando. Agora para essa equipe encorpada, dá para candidatar em voltar à primeira divisão, e de repente não cometer os mesmos erros que nós começamos? E eu acredito que sim, que é claro, pelo seguinte, o time realmente desde a segunda partida já começou a contar com desfaltos importantes, aquela altura foi o Luciano Ratinho, que nós perdemos, o segundo jogo aqui no Monte Azul, e a partida aí foi uma sucessão realmente de encaminhamentos ao departamento médico, hoje mesmo nós jogamos aí sem dois importantes jogadores, na minha opinião, o Alexandre e o Carindé. Eu acho que com a entrada deles, e estando voltando todos os outros jogadores, inclusive que também tem condição que você acabou de citar, eu penso que nós podemos disputar um perdão do ar em absoluta condição de igualdade com os demais concorrentes, aquela condição que nós já fizemos anteriormente, em 2009, e só que aquela altura, a campanha do Atlético desde o primeiro momento foi realmente espetacular. Nesse campeonato aqui, é como você disse, em determinados momentos nós estamos ficando satisfeitos de estarmos livres do rebaixamento. Agora, aquela vitória em Araraquara foi o divisor de águas, né? Porque naquele dia em Araraquara, não só nós ganhamos, como contamos com dois bons resultados dos nossos diretos adversários, e a partir daí foi possível disputar essa partida hoje aqui em Monte Azul, com vantagem em relação aos demais, porque ganharam o União São João e Atlético, mas nós estamos com dois gols de vantagem, isso se vê da importância dos 4 a 0 lá em Araraquara. Naquele dia, realmente, eu acompanhei a transmissão até um certo tempo, eu estava satisfeito de estar ganhando de 1 a 0. Quando vocês anunciaram que estava 4 a 0, eu pensei que fosse, assim, alguma brincadeira. Porque nós não marcamos 4 gols em jogo nenhum, naquela partida que nós fizemos, nem 3 nós fizemos, acho que em jogo nenhum, né? E com aquela partida foi realmente o árbitro de César, não abriu a porta aí para a classificação lá em Araraquara, a ferroviária tinha toda a condição também de se classificar, e eu acho que foi um fecho de campanha nessa fase inicial, bastante brilhante. E eu desejo aí o melhor aí para o time, para o Atlético, cumprimentar o Hudson só, que chegou aqui faltando só 4 partidas e conseguiu mostrar que realmente tem um pé fervendo, né? Agora, doutor, a gente tem que perguntar em nome da torcida, eu vou perguntar para o senhor, a gente vê a torcida voltando ao estádio, vai ser feito um trabalho, a prefeitura pode auxiliar em alguma coisa em termos de levar o torcedor para os jogos fora de casa, para que os jogadores possam ter esse apoio da nossa torcida? Eu penso que sim, a prefeitura dentro do que é possível, ou seja, da disponibilização aí de condução, ela vai poder ajudar, sim, um jogo é bem próximo em Catanduva, né? Agora os dois outros jogos já são jogos distantes, Piracicaba e Sorocaba, mas vamos ver aí qual é que vai ser a tabela e até o começo agora dessa fase é muito sintomático, se a gente consegue um bom resultado logo de início, dá realmente um impulso muito grande. E além disso, eu não sei o que vocês pensam, mas de minha parte eu acho que quem vai atuar atuar como franca tiradora é o Atlético, porque o Atlético tem pouco a perder em relação aos outros clubes e às outras cidades, porque a gente vê a nossa situação, é uma situação como já vivemos em 2009, eu acho que nós temos de entrar com tudo, ganhar é o que a gente vai realmente procurar, mas se realmente não ganharmos, eu acho que o torcedor já deve ficar contente de mais essa nova apresentação do Atlético em 2011. Quem sabe em 2012 vamos estar outra vez aí na Série A. Tá certo, obrigado doutor Gilberto participando com a gente aqui dessa rodada final da nossa mesa, onde nós estamos conversando e falando dessa vitória importante do Atlético Monte Azul que nos deu direito, agora sim disputarmos aí entre os oito melhores e se Deus quiser voltarmos à primeira divisão. Vai daí, Zé Julião!